Breton para mim é paixão. É o motivo de acordar todos os dias e querer fazer o meu melhor. É o motivo de mais de 500 pessoas acordarem e virem trabalhar com o desejo de realizar sempre o sonho do nosso cliente. Assumir uma empresa como a Breton com quase 55 anos de história é um prazer e uma responsabilidade muito grande. Uma empresa que eu aprendi a conviver desde pequeno com meu avô, conviver com meu pai, conviver com a minha mãe, conviver com as minhas irmãs. O aprendizado de que aqui nada se faz sozinho. A essência da empresa é ser a melhor empresa de imobiliário de alto padrão do Brasil, em breve da América do Sul, do mundo, e fomentar o progresso. O progresso significa modificar operação, modificar produtos, modificar a forma de fazer uma série de coisas, mas sem nunca esquecer a nossa grande essência, que é atender o sonho do nosso cliente. Para isso, a gente investe muito em tecnologia, então sistema, frotas de caminhões sempre sendo renovadas, em maneiras de fazer diferente. E para que a gente possa ter esse crescimento de forma sempre sustentável, a nossa empresa está sempre investindo. Um dos grandes investimentos que foi feito foi nessa fábrica, que muito mais do que uma fábrica de imóveis, é uma fábrica de sonhos, onde os sonhos dos nossos clientes tomam forma e se tornam realidade. A Breton hoje conta com um pátio fabril de mais de 14 mil metros quadrados, que fica localizado na cidade de Diadema, na Grande São Paulo. Nesse pátio fabril estão a nossa fábrica, o nosso centro de distribuição e o nosso escritório central. Além disso, em cada cidade existe um centro de distribuição local. Hoje a Breton tem loja em grandes cidades do Brasil. A Breton é uma grande família, é a conquista, é saber receber um número enorme de mulheres aqui dentro trabalhando, cabeças que pensam exatamente para esse aconchego. Essa é a nossa maior satisfação, é a realização do sonho dos nossos clientes. A Breton tem como missão encantar e realizar o sonho dos nossos clientes. Quem vai fazer a gente conseguir chegar lá são as nossas pessoas. As pessoas são muito valorizadas, tanto no desenvolvimento quanto no respeito que a gente tem ao nosso time. uma coisa que me deixa muito feliz é saber o quanto as pessoas amam trabalhar na Breton e se sentem parte de uma grande família. Além disso, a gente investe também muito em inovação, seja inovação no desenvolvimento dos nossos produtos, seja inovação nas tecnologias aplicadas no nosso dia a dia de sistema de desenvolvimento, seja inovação na forma como a gente cuida do meio ambiente. A gente pensa na casa como o mundo que a gente vive, então a gente lançou há alguns anos o movimento Eco Breton, que é uma frente de diversas iniciativas para promover o bem, principalmente para o meio ambiente. A Breton hoje conta com parcerias com renomadas ONGs, como a Iniciativa Verde, através do Meu Metro Quadrado Breton, onde a cada pedido fechado na Breton, a Breton e o cliente ajudam a recuperar um metro quadrado de Mata Atlântica. Além disso, a gente tem também parceria com a ONG Conservação Internacional. Essa fábrica toda já foi pensada tendo Eco Breton no DNA dela, desde iluminação natural, diversas formas que ajudam a minimizar ao máximo os impactos que a gente causa. O Eco Breton tem um processo muito forte de reciclagem, desde as caixas de papelão que voltam para o cliente, tudo que é feito em fábrica é reciclado, a gente utiliza água de reuso, a Breton tem um senso de responsabilidade social muito grande. A gente fez uma ação com o Carlinhos de Jesus, com o Retiro dos Artistas, onde a Breton doou toda a área comum de descanso dos artistas, além de arrecadar também fundos para eles. A gente fez isso com eles, com o Balé Folclórico da Bahia. Sempre se preocupa e faz o melhor possível em relação ao meio ambiente, à sustentabilidade e às pessoas. Para ressignificar esse momento e superar os desafios, a Breton aposta no Brasil e em designers capazes de interpretar a principal marca da nossa identidade, a família. Base dos sentimentos mais genuínos para expressar o acolhimento de um abraço e transformar em produtos. Aconchegam desde os detalhes até o acabamento de alta qualidade e tecnologia. Tudo desenvolvido para atender um lifestyle que prioriza curtir cada instante ao lado de quem a gente ama. Essa é uma entrega a Breton, para todos os clientes. A Breton é uma marca que nasceu para proporcionar uma experiência única, formada por uma equipe apaixonada pelo que faz, tornando essa experiência real. Isso se traduz na alegria de receber, acompanhar os projetos de decoração e tornar cada cliente único. Nos aproximamos de cada família que atendemos, nos tornando parte da nossa família, a família Breton.